A credibilidade do futebol brasileiro pode estar ameaçada. O Ministério Público de Goiás investiga a possível manipulação de três jogos da última rodada da Série B de 2022. Vila Nova e Esporte, Sampaio Correia e Londrina e Criciúme Tombese. Três jogadores que atuavam por Tombese, Sampaio Correia e Vila Nova são suspeitos de receber 150 mil reais de apostadores para cometer um pênalti no primeiro tempo. Os mandantes esperavam ganhar 2 milhões de reais. Sem dúvida o que acontece é que é um crime, é um crime com uma tipificação penal. Existem no mínimo três artigos que podem haver um empadramento, que é a associação criminosa, ocultar ou dissimular a origem de bens ou dar ou prometer vantagem patrimonial com o fim de falsear o resultado de uma competição esportiva. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva apura possíveis manipulações em jogos das séries B, C e D, mas as novas partidas sob suspeita são mantidas em sigilo. No campeonato cearense do ano passado, o Crato acabou excluído por possível manipulação. O time foi rebaixado e seus dirigentes punidos. No cearense deste ano, o comportamento da defesa do Guarani de Juazeiro na derrota contra o Calcaia levantou suspeitas de torcedores. Hoje existem empresas, por exemplo, a própria CBF tem uma empresa que faz um trabalho para ela que ela consegue detectar aonde está ocorrendo o maior número de apostas em determinados jogos ou em determinados atos daqueles jogos. Isso pode ser um indício de fraude. Isso aconteceu, inclusive, nesse caso. Uma empresa chamada Sport Radar fez uma denúncia para a CBF sobre esses dois novos jogos que estão sendo apurados, da série C e D. O mercado de apostas se faz cada vez mais presente na indústria do futebol. Atualmente, todos os 20 clubes da série A são patrocinados por algum site de apostas. No campeonato inglês, hoje considerado um dos melhores do mundo, apenas quatro equipes não são patrocinadas por plataformas desse tipo. A mercantilização do esporte é uma realidade, a gente fala muito sobre isso, como o marketing esportivo trouxe cifras inimagináveis, mas também tirou um pouco da paixão, do romantismo. E a aposta não pode macular essa magia do esporte, que a gente falou agora desse resultado impolverável. A gente pode falar de vários outros esportes, como a NFL, que tenta cada vez que o Super Bowl seja feito, realizado por equipes diferentes do ano anterior. Isso valoriza também tudo, inclusive as apostas, porque quando você tem a imponderabilidade fica mais divertido apostar e ganhar e paga-se muito mais quando ganha um azarão. Infelizmente, a prática de manipulação de resultados no futebol não é novidade. Em 2006, foi descoberto um esquema de corrupção na Itália. Sete clubes foram punidos. Incluindo os gigantes Milan e Juventus. A punição mais dura foi a da Juventus, que foi rebaixada e perdeu dois títulos do campeonato italiano. Por aqui, o caso mais notório ficou conhecido como Máfia do Apito. Em 2005, 11 jogos do Brasileirão apitados pelo juiz Edilson Pereira de Carvalho foram anulados e remarcados. O juiz recebeu 10 mil por cada jogo para favorecer apostadores. O dinheiro que está rolando nesse tipo de atividade é infinitamente maior que anos atrás. E o Brasil está numa fase de buscar uma regulamentação mais efetiva para esse tipo de atividade. Essa atividade, por ser, entre aspas, nova, ainda é muito pouco regulamentada no país. A denúncia que motivou a operação Penalidade Máxima partiu do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Ele apresentou ao Ministério Público de Goiás conversas com o jogador e o empresário supostamente envolvidos no esquema. Tem que ter punição exemplar. Ah, mas o clube já tem uma governança. Não é só o clube. Se hoje é a CBF que organiza, a CBF tem que ter esse departamento. E tem. Eu não sei o quanto que isso está desenvolvido lá dentro. Ah, daqui a pouco vai ser uma liga. A liga tem que ter. E digo mais, as próprias casas de aposta, para elas ganharem dinheiro durante mais tempo, há de ser interesse delas mesmas mostrar que tem lisura no processo. Se eu, Vinícius, participo de uma casa de aposta, eu sou o primeiro a querer liderar. Porque se as desconfianças chegam primeiro na casa de aposta, esse segmento vai ser afetado.